Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Introdução Apesar de todo o apoio e aquiescência oferecidos pelos pais da igreja à autoria paulina das cartas canônicas aos Tessalonicenses, esta segunda carta tem recebido um volume bem maior de questionamentos por parte de alguns historiadores e biblistas. As objeções procuram-se fundamentar mais em aspectos internos do que em alguma suspeita ou insuficiência alegada por algum dos eruditos da igreja cristã dos primeiros séculos, como por exemplo o fato de haver cerca de dez palavras nos manuscritos gregos que originalmente ainda não haviam sido usadas pelo apóstolo. O estilo da carta, pelo fato de ter um caráter formal além do esperado, e quanto à escatologia, surgir um ensino em relação à doutrina do homem da iniquidade. Como até então jamais havia sido ensinado por Paulo, ou qualquer dos demais apóstolos, levou alguns eruditos a imaginar que a segunda carta à igreja em Tessalônica poderia ter sido escrita por algum discípulo de Paulo ou mesmo outro apóstolo de Cristo. Entretanto, após séculos de pesquisas e exegeses apuradas, a maioria dos estudiosos de nosso tempo concorda com a tradição canônica ao apontar Paulo como o autor indiscutível desta segunda epístola aos Tessalonicenses. Considerando que passados mais de seis meses a situação da igreja em Tessalônica não estava demonstrando qualquer visível mudança quanto à fé cristã e à prática da sã doutrina, Paulo decide ser ainda mais contundente e enfático numa segunda e derradeira tentativa por escrito. As orientações do apóstolo visavam encorajar os cristãos sinceros a permanecerem teologicamente firmes na palavra diante de todo tipo de perseguição ou influência herética. Paulo também se preocupa em exortar os tessalonicenses a não desanimarem diante da crise econômica, da iminência do fim do mundo e dos preconceitos religiosos e a trabalharem com ardor pelo próprio sustento. Além disso, Paulo procura corrigir a compreensão errônea de que a liderança da igreja em Tessalônica estava se alimentando em relação ao glorioso retorno do Senhor Jesus. Na realidade, segundo o Tessalonicenses, é ainda mais estatológica do que a primeira carta, com quase 40% do seu conteúdo voltado para os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Devido à grande semelhança que essa epístola tem com a primeira, os estudiosos chegaram à conclusão de que, segundo o Tessalonicenses, foi escrita logo depois da chegada de Silas e Timóteo, com seus relatórios sobre a situação presente dos irmãos e o impacto da primeira carta. Isso sugere a datação da segunda epístola para algum momento entre o ano 51 e 52 d.C., na cidade de Corinto. Segundo, Tessalonicenses, capítulo 1, prefácio e saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido a perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Enquanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Comentário do capítulo 1 Silvano é uma variante do nome Silas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 Silas e Timóteo estavam com Paulo em Corinto. O apóstolo costuma usar a primeira pessoa do plural como estilo literário de modéstia em suas epístolas, exceto no capítulo 2, versículo 5, nessa carta. Não era costume os fundadores de igrejas se orgulharem de seus membros, embora alguns pudessem agir dessa forma. Entretanto, o testemunho cristão dos tessalonicenses foi tão destacado que Paulo abriu uma exceção na tradição apostólica para indicar a igreja em Tessalônica como exemplo de fé em Cristo. Deus jamais abandona seus filhos, especialmente os fiéis. Pelo contrário, juntamente com as provações que lhes permite, envia do seu poder a cada pessoa, a fim de que possam desenvolver um caráter espiritual e moral ainda mais consagrado a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7 Ao mesmo tempo, Deus confirma seu julgamento para com os incrédulos e perseguidores. Filipenses, capítulo 1, versículo 28 A justiça de Deus é inexorável e aplica severos castigos aos pecadores que não se arrependem. Marcos, capítulo 9, versículo 47 Essa punição pode ocorrer hoje, bem como no dia do juízo final. Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 28 Paulo não era um teólogo de gabinete, escrevendo considerações sobre Deus a partir de uma vida confortável e tranquila. O apóstolo era testemunha viva e participante das alegrias e dos sofrimentos proporcionados pela fé cristã autêntica. Cristo agora não pode ser visto fisicamente e muitas pessoas negam até mesmo sua existência na pessoa do Espírito Santo. Contudo, em sua segunda, gloriosa e derradeira vinda, será visto perfeitamente por todos, crentes e incrédulos. O Senhor virá acompanhado de uma classe especial de anjos que chegarão à terra para executar cabalmente sua vontade, castigando toda impiedade. Isaías, capítulo 66, versículo 15 Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 Paulo não se refere às pessoas que jamais ouviram falar de Deus, mas àqueles que, tendo ouvido falar do amor e da justiça divina, mediante a sua palavra, teimosamente se recusam a reconhecê-lo e adorá-lo como salvador e senhor de suas vidas. Romanos, capítulo 1, versículo 28 Capítulo 2 O anticristo e o retorno de Jesus Caros irmãos, Aquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia, irmãos, amados do Senhor, Devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio de nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Comentário do capítulo 2 O glorioso retorno de Cristo é o tema central desta carta. Paulo resume aqui parte de seus ensinos orais e orientações expressas na primeira carta aos tessalonicenses. O apóstolo usa a palavra grego original parousia, que significa literalmente presença, 18 vezes ao longo do Novo Testamento, sempre se referindo à segunda vinda de Cristo. Aqui o termo se identifica mais com o arrebatamento da igreja, no sentido da nossa reunião com o Senhor. Paulo ainda usa outras expressões gregas para referir-se à triunfante volta do Senhor, epifaneia, manifestação, e apocalipsis, revelação, que é citada por três vezes nesse capítulo para indicar o surgimento do anticristo. Paulo explica aos tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento. Um desses grandes sinais é a apostasia, literalmente rebelião, termo que nas escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces, uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus, seguida de violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. João nos esclarece sobre o surgimento de muitos anticristos ao longo da história. 1 João capítulo 2, versículo 18. Entretanto, esse homem da iniquidade ou homem do pecado mencionado por Paulo, o mesmo de Apocalipse 13, será o pior de todos, o qual será completamente arruinado por Cristo, assim como seu Senhor, o diabo. João capítulo 17, versículo 12. Paulo revela que esse anticristo será mais do que um poderoso líder político ou militar mundial. Ele terá prestígio suficiente para reivindicar uma posição acima de todas as religiões e deuses. Ele afirmará ser Deus e fará seus pronunciamentos blasfemos de um edifício físico, o qual chamará de santuário. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 15. Os biblistas em todo o mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega, o que está detendo. O comitê de tradução da Bíblia King James acredita que a expressão que encontra-se em seu gênero neutro, mas com o equivalente masculino no versículo 7, o detém, tem a ver com a atual permanência e ministério da pessoa do Espírito Santo na vida dos crentes que formam a igreja do Senhor e que detêm o iníquo de revelar-se à humanidade. No momento em que a igreja for arrebatada, Satanás e seus anticristos serão livres para cumprir todos os seus desígnios sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 11. Alguns dos aspectos sobrenaturais do anticristo, o iníquo e fiel discípulo do diabo, serão apresentados claramente para toda a humanidade. Entretanto, o homem do pecado, apesar de seus poderes, carisma e perspicácia, será facilmente derrotado por Cristo. Paulo usa as expressões gregas epifaneia, manifestação e catergéssei, para alisar, para explicar que basta o aparecimento de Cristo para que o anticristo seja completamente amarrado. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A expressão manifestação sempre tem a ver com a segunda vinda de Cristo, com exceção de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, onde se trata da primeira vinda. Jesus Cristo nos revela que Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Portanto, sua principal característica é a falsidade, o engano. Os cristãos, especialmente, deveriam manter-se afastados da mentira. Poucas coisas são tão próprias do diabo quanto o desvio da verdade. Como ele não pode criar nada, copia tudo o que Deus criou e tenta aliciar glória e adeptos para sua pessoa. Nos últimos tempos, intensificará suas obras de engano e perversão sobre toda a terra. Enviará a seu mais fiel e poderoso representante, o grande anticristo, que operará milagres e prodígios por meio da energia de Satanás, numa imitação blasfema da obra do Filho de Deus, João capítulo 14, versículo 10. Satanás levará muitos ao engano por causa de falsas impressões, Mateus capítulo 24, versículo 24. Quando Hitler, por exemplo, invadiu a antiga Tchecoslováquia, hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, durante a Segunda Guerra Mundial, o povo ouvia a seguinte mensagem partindo dos megafones do comboio em movimento. Não temam, eis que é chegado o Messias, doravante vocês terão paz e pão. Muitos judeus creram nessas promessas, bem como uma multidão de cristãos entendeu que se tratava da segunda vinda de Cristo. Esse fato está registrado em vários documentos históricos. Muitos desistirão de buscar a verdade e se entregarão voluntariamente à injustiça. Essa é uma das marcas dos que estão perecendo, o prazer no pecado e nas vantagens adquiridas por meio do engano. Deus usará o próprio pecado para castigar aqueles que seguirem as mentiras do anticristo, especialmente ao arrogar-se a Deus. Contudo, o Senhor jamais perderá o controle da história. Tudo está nas mãos de Deus, tanto as forças do maligno como o amor perdoador e salvador dispensado aos arrependidos. A eleição é obra de Deus desde a eternidade passada. Paulo nos apresenta nessa passagem, versículos 12 e 13, as três pessoas da trindade em ação. A obra santificadora do Espírito Santo é realizada em todos os cristãos sinceros, e não apenas em crentes especiais. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 2. No início da igreja, a doutrina cristã era comunicada por meio das tradições, assim como acontecia com o ensino das leis rabínicas. Por isso, a tradição oral, as orientações verbais e escritas, eram transmitidas de geração a geração com extremo cuidado e dedicação. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Paulo usa a expressão grega original parakaleo, que nesse contexto significa mais do que consolar, pois inclui a ideia de levantar o abatido, desanimado, por meio de um eficaz encorajamento. Romanos, capítulo 12, versículo 1. O sentido etimológico dessa rica expressão é chamar a parte para aconselhar ou advogar. Primeiro João, capítulo 2, versículo 1. Palavra que também se tornou o próprio nome e título do Espírito Santo. Isso é, nosso advogado. João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Capítulo 3. Paulo pede orações aos irmãos. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na consciência e na constância de Cristo. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Porquanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Não comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer as nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele, como irmão. Ora, o Senhor dá paz. Ele, pessoalmente, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Comentário no capítulo 3. A fidelidade do Senhor é confirmada em toda palavra verdadeira e boa obra. Ele nos guarda dos seus inimigos. Garante a fé depositada em sua pessoa. Dirige, expressão grega literal, usada também em Lucas capítulo 1, versículo 79, em nosso coração para amá-lo de forma madura e fiel. Habilita-nos a desenvolver uma paciência celestial em meio às mais difíceis tribulações da vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Paulo usa uma expressão grega, atactos, indisciplinados, ou aqueles que se desviam dos regulamentos assumidos, de autoridade militar, para indicar a necessidade do cumprimento da sua orientação. Os crentes deveriam cessar sua comunhão com os cristãos que se entregassem ao ócio, literalmente vagabundagem. Isso não significa cortar totalmente o contato, mas apenas uma forma severa de demonstrar que os membros do corpo devem cumprir fielmente com todas as suas obrigações como filhos de Deus e cidadãos. Paulo já havia advertido os tessalonicenses sobre esse problema em sua primeira carta. No entanto, parece que a situação havia ficado ainda pior. Paulo dava o exemplo de trabalhar para ganhar a vida, ainda que como mestre e apóstolo tivesse o pleno direito de receber sustento pelo seu ministério. Paulo traduz para o grego uma expressão hebraica, comer, cujo sentido ampliado significa ganhar o sustento. O apóstolo não está ensinando que os cristãos não devam aceitar ofertas, nem dizendo que ele próprio nunca aceitava hospitalidades, mas sim que não dependia de outras pessoas para obter seu sustento diário e modo de vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 ao 9. Como o amor ao dinheiro, a indisciplina e a vagabundagem são as raízes de todos os males. A disciplina na igreja deve ser sempre fraternal, paciente e saudável. Isso deve ter como alvo principal trazer o faltoso ou rebelde de volta ao bom senso da fé em Cristo, ao arrependimento e a uma vida piedosa em comunhão com os irmãos, como convém aos filhos de Deus. A expressão chamai a atenção foi usada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, onde o mesmo verbo foi traduzido por aconselham. Paulo criticou severamente os desordeiros e aqueles que o perseguiam. No entanto, sua oração final é em benefício de todas as pessoas. Terminamos aqui a leitura e o comentário da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, pedindo e clamando a Deus pelas nossas vidas, para que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê um coração piedoso, palavras certas nas horas certas, que Deus nos ajude em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém.